Paran, vocês estão acompanhando a federação, a seletiva lá do ímpar, todo ponto vale, vale muito no canto, carioca! E olha o toque, domina ali, Matheus. Dentro do toque, Gabriel, por dentro. Arrubada de bola, Tebas, Pikachu, ajeitou o corpo pra Jamil, bateu! Na casinha, gol! Da casa de Espanha! Felipe Jamil, o garoto de Cuiabá, soltou uma bomba, a bola vai na gaveta! Pegou na veia, pegou bonito pra fazer um a zero pra fora do Maitá, ele, Jamil!